Posso ter feito muita coisa, nós temos tentado ao máximo divulgar a nutrição clínica, quer a nível dos profissionais de saúde, quer mesmo a nível político, é importante que os políticos entendam para que é que servem este tipo de nutrição clínica e quando estamos a falar de nutrição clínica estamos a falar não só de instrumentos como também nutrição entérica e parenterica, portanto são outro tipo de abordagens clínicas e aí estamos a falar em fazer toda a suplementação nutricional por um produto, não chamamos de artificial, mas um produto clínico, não tem nada a ver com nutrição normal e estamos há muito tempo a tentar formar as pessoas nesse sentido, porquê? Porque nós precisamos que os nossos doentes sejam tratados adequadamente, ou seja, nós temos doente em que nós gastamos uma quantidade excessiva de dinheiro com produtos de ponta, estamos a falar dos doentes não plásticos, por exemplo, que utilizam produtos de última tecnologia, custam milhares de euros e que depois estes doentes até podem curar da sua doença, mas ficam com um estado nutricional tão debilitado que depois não conseguem ter qualidade de vida, muitos deles até vêm a falecer apenas pelo seu estado nutricional que é extremamente debilitado. Temos doentes internados em cuidados intensivos, eu sou intensivista e portanto falo de experiência própria, nós temos doentes internados em cuidados intensivos em que nós temos um esforço enorme para recuperar estes doentes e depois quando chegamos à fase de desligar os ventiladores, estes doentes têm uma perda de massa muscular tão substancial que não conseguem ser autónomos do ventilador, ou seja, não têm força muscular suficiente para se conseguirem separar do ventilador e muitos destes doentes, infelizmente, muitos destes doentes acabam por falecer porque não têm capacidade de autonomia ventilatória e tudo porque têm uma perda significativa da sua massa muscular. Portanto, é importantíssimo que as pessoas tenham uma ideia geral de que nós temos de ter um papel muito sério relativamente a este suplemento e relativamente à nutrição clínica como um suporte terapêutico clínico, médico, adequado na abordagem abrangente de um doente que está entrenado no hospital. O doente tem uma malnutrição associada à doença, ao fim e ao cabo. Estamos envolvidos em uma campanha europeia chamada ONCA, que é uma ótima nutrição adequada para todos, em que estão envolvidos mais de 8 países europeus, em que o cultural tem um papel muito ativo desde há vários, desde 2016, nesta campanha. Temos um suporte muito grande da parte do Ministério da Saúde. O Dr. António Salles, especificamente, é uma pessoa que se interessa muito nesta área e tem-nos ajudado bastante. A Direção-Geral do Sul tem feito-se aí normas para regulamentar a utilização destes produtos, para regulamentar a nutrição entérica e perentérica no domicílio, e, portanto, há muita coisa que tem sido feita. É lógico que há muito mais coisa a fazer no momento da compartilhação, que ainda não conseguimos chegar a esse ponto da compartilhação. E Portugal é, neste momento, um dos poucos países europeus que não tem uma compartilhação para este tipo de produtos. Portanto, se nós analisamos a utilização destes produtos para situações que não são medicamentos exclusivos, acabamos por não conseguir, de maneira nenhuma, convencer nenhum governo a apoiar a compartilhação destes produtos. O mais simples de todos está mesmo ao nosso lado, é a Espanha. A Espanha já usa estes produtos desde o século passado, ou seja, nós já estamos em 2021, portanto, pelo menos há 21 anos estamos atrasados em relação à Espanha. Nem precisamos ir mais longe, vai-se a atravessar a fronteira e eles são compartilhados em todas as áreas espanholas, portanto, todas as províncias espanholas, portanto, tão simples como isto. Nós estamos num cantinho, só precisamos seguir o exemplo de Espanha e já estávamos à vontade em relação a este produto.